Música Casinha no Pé da Serra Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite E vou gravar aqui um pouco o Parque do Carmo pra vocês aqui Faz tempo que eu vim gravar o Parque do Carmo aqui Aqui é a entrada do Parque do Carmo Faz tempo que eu vim gravar aqui pra vocês Vamos gravar, ou seja, a entrada como é bonita Pra ver o vídeo aí pra vocês aí Pra vocês ver o tamanho do Parque do Carmo E agora eu vou gravar um pouquinho aqui dentro pra vocês Faz tempo que eu gravei Aproveitar que eu tô de folga Dá pra me gravar conteúdo até uma hora pra vocês Aí é a base da Política É civil Do lado do Parque do Carmo Tá um lugar seguro Aqui é a hora que o pessoal faz caminhada Vem andar De manhãzinha aqui É um lugar tranquilo Pra quem morar aqui é uma benção, meu de Deus Aí o pessoal vem de caminhada As crianças aqui estouram de tarde Vem de manhã pra cá Dá pra você trazer seu pet Ali ó Vai lá no pet O rapaz com o cultivado dele ali já E uma pipa pra soltar É... tem gente que gosta, né? Eu nunca gostei não O negócio tem pico não Mas tem gente que gosta A entrada aí do Parque do Carmo Vou escolher um canto aqui pra parar Começamos já com Uma barraquinha no começo aqui Vou parar aqui mesmo Já volto com vocês aí Que a gente gravou no vídeo anterior Aquela ali ó Vamos buscar pra aí o meu braio Aí ó Parque do Carmo E ali fica a entrada Tem umas barraquinhas lá daqui ó Tá vendo? Vamos embora Vamos gravar ali Pra vocês aí E aí ó Deixa entrar no Parque do Carmo Aí família Aqui é a entrada Entrada do Parque do Carmo Vou gravar aqui O videozão pra vocês Aí família Ali a avenida que a gente gravou no vídeo anterior Pra gente ver Que visão bonita Olha que maravilha Vou jogar um pano aqui no carro Aí um bocado de criança brincando A gente tá indo caminhada Ali a entrada A gente veio Barraquinha aqui final de semana Tudo funcionando A medida de hoje É poucos Entendem, Bré? Entendem, pai Entendem? Entendem? Aí ó Um bocado de gente brincando aí Vendo lugar público aqui ó Olha que natureza bonita Aqui você pode Pegar uma bicicleta Pra andar aqui ó Aí falando de bicicleta O pessoal aí ó Pedalando Aí ó Olha ó Que visão bonita Vou gravar o lago pra vocês também aqui Vou gravar o lago pra vocês Olha o rapaz de bicicleta aí ó Pra buscar o papel ali Só vem no zapo Olha aqui ó Proibido entrar neste parque De pessoas com cães soltos Tá vendo? Tá aqui na coleira Aí ó Aí ó Brinquedo Não vou gravar de perto ali não Pra Não dar direito ao toragem De longe assim O YouTube nem basta Mas Vamos pra cá Olha que bonito Depois eu vou achar que eu vou colocar uns bichetes lá na entrada Olha que bonito aqui ó Perfeitinho Vou gravar um vídeo bem detalhado pra vocês Aqui nesse Parque do Carmo aqui Bem detalhado É grande família Aqui pode Gravar uma hora de vídeo aqui Que os eucalipto aqui ó Não grava tudo não Eu vou gravar até a parte do lago lá pra vocês Tá bom? Que bonito Olha que bonito Olha que bonito Olha aí ó E a mão não tem nada que a gente tem aqui Olha o pessoal aí na caminhada aí Como eu falo pra vocês Aqui é um lugar pra caminhada Olha aí ó Que visão bonita É totalmente segura aqui Totalmente segura Vou mostrar o lago A coisa mais linda do mundo O lago E o tempo tá meio frio rapaz O Lonex ele tá sem blusa aqui Eu também arrepiando tudo E o Zé Chocla é bem avontado Vou botar a toalhinha nele Olha essas barraquinhas aqui ó Final de semana Essas barraquinhas aqui Tem cachorro quente Hot dog Segurança Os barraquinhas tudinho aqui ó Tem pastéis Tem? Bola ali Olha Brinquedos Tem até uns brinquedinhos Pipa Olha o pessoal ali ó Tem um churrasquinho Segunda-feira Já estão fazendo churrasco Segunda-feira de churrasco É isso aí ó As bolinhas ali ó Pessoal comprando bola Vamos pegar naquele meio do campo Fazer agora pra nós gravar o lago Pra vocês verem Que coisa bonita Olha aí ó Tá dando bola Pipa Daqui um dia vocês vão ver Muita aqui bombinha Olha aí ó Pra jogar bola Pra uma bicha dessa Pro Braille Braille Lorena É essas maravilhas de São Paulo Família Maravilha de São Paulo Aqui Vende doces Parque do Carmo Autopotável Eixo do Cintumão Endereço a Ponta de São Paulo De Souza Aquela avenida que a gente tava Tá vendo? Aquela avenida que a gente tava Olha o pessoal brincando ali ó É isso aí Passo para o outrozinho aqui Não vai dar pra me gravar assim Bem detalhe pra vocês Porque fica um vídeo muito grande Mas eu vou gravar o começo aqui Bonitão aqui Lagão Pra vocês Olha o pessoal vendo picolé Rapaz Vem esse picolé no fio Nem certeza Olha pra você fazer academia Academia Os moleque jogando bola ali Olha o cara passa de Hilux lá em cima Olha os pombos aqui ó Isso aqui não é pombos do Nordeste não Isso aqui você chega bem pertinho Aqui já tá acostumado Porra Olha Bem pertinho Isso na rua Olha Tá vendo? Do Nordeste você não chega nem perto São tudo bravos Aí o tiozinho trabalhando A gente tá nas plantas Aqui é bem cuidado Bem cuidado mesmo É isso aí O pessoal já veio do lago ali ó Vou conversar com vocês Lá no lagão Lá no lagão Aí o tio jogando bola Olha o céu Olha o céu como tá bonito Agora vamos pro lago A linha onde quer ir pro lago né O pessoal ali faz uma caminhada Tá vendo ó Mas pra vocês aqui O pessoal gosta de me fazer caminhada Quem mora aqui É um paraíso né Quem mora aqui é um paraíso Veja como é que tá o vento aí Tá vento bastante aqui Viu Ele tá atrapalhando Deixa eu dar um giro aqui Da onde a gente veio Olha lá da onde a gente veio Olha o tanto que a gente já andou Tá vendo? Da onde a gente veio Tem energia solar ali Ali as placas de energia solar Deixa eu dar um zoom pra vocês Ali ó Tem energia solar Desculpa o ódio aí família Esqueci o microfone Não sei como é que tá o ódio pra vocês Eu sempre esqueci o microfone E aí você tá me xingando aqui É isso é só ficar no colchão Tá dormindo pelo colchão Aí nunca vem Vamos embora Vamos Vai botar pra cá Não falta ele pra pegar o colchão Vivo Vai terminar o petô Tá legal Vou tá levantando as borregas Tá com um pau na mão Aí tem os borregas Ali ó A chuva fez um estrago ali Vem um buraco ali ó A cratera tá vendo Não tá aquele estábulo ali Não ajeitando Tá vendo? E as árvores aqui ó Já serve como banco pra sentar Vocês vão ver que visão bonita Viu? Uma da visão mais bonita aqui ó Canal Oriado Zidoro Um abraço Um abraço pro canal Oriado Zidoro Tô em Rio Claro Um abraço meu amigo Canal Tô em Rio Claro Canal Coisa do Sertão Frog Raízes no destino oficial Um abraço aí Pra todos os canais Todos os meus inscritos aí Tá bom? Ó aqui visão Vamos subir agora Vamos subir Vamos subir Vamos subir Eita visão bonita Já tá vendo? Uma das visões mais bonitas aqui Parque do Carmo Parque do Carmo Ué Que bonito O lago do Parque do Carmo Deixa eu registrar aqui pra vocês Toda vez que eu venho aqui Eu tenho que encontrar eles aqui Meus amiguinhos aqui Olha que bonito Olha Aqui tem ganhos Tem tudo Aqui do lado Ele aqui Os patinhos aqui Deixa eu registrar vocês Meus amiguinhos Olha Que bonito Coisa de Deus Olha aquele outro ali Do lado Que bonito Tem que ver que eu venho aqui Família Tá lotado Olha que bonito Aqui do lado Que coisa bonita Vou tirar uma foto sua aqui Vou tirar uma foto sua Aqui no Rio Viu a voe? Aqui tem tudo Deixa eu ver se tá Pra ver ali Olha Manda um banho Ali ó Ali é ganso Aqui não vai mais Mais lá perto Deixa eu ver se vai Olha lá Pato e ganso Lá na frente Ó Eles tão tudo longe hoje É isso aí E acuscar a pé Vamos ali naquelas pedras ali Pra não encerrar lá Vamos encerrar ali Nas pedras ali Tá gelado Eles aí É nada Olha a cara do menino Vídeo sem corte Olha o bravo da espada Vamos embora A gente tá seguindo Nós ó Vamos lá Vamos abrir a cratera, deixa eu ver se não vou sair de ver aqui. Tem outro lagozinho pequeno aqui, ó. Aqui tem vários lagozinhos, ó. Tem vários lagozinhos, aqui foi onde a chuva fez estraga, tá vendo? Não pode passar por lá não, tá vendo? A gente tá ajeitando ali, ó. A área interditária, tá vendo? Aqui vai ter outro lagozinho aqui também. Olha o lagozinho aqui também. Olha o lagozinho aqui agora, né? Olha o lagozinho ali na frente, a outra parte tá ali. Tão longe. Tão longe. Tão longe, ó. Olha isso aí, ó. Vamos pra cá. Deixa eu ver se tá pra registrar isso aqui, ó. Tá pro filhotezinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar pra você. Isso tá errado de cima pra vocês, tá bom? É muito grande, dá pra gravar aqui, ó. Fez aqui, ó. Filhotezinho aí, família. Olha os filhotezinhos ali, amor, ó. Olha ele brincando na lama ali, ó. Vou pegar um filhotinho pra levar. Olha os outros ali, ó. Olha os outros chegando perto, ó. Olha os outros chegando perto, ó. Olha os outros ali. Olha a minha mãe, ó. Olha lá, passou, meu amor. Isso aí. Vamos encerrar ali nas pedras, hein, pra nós encerrar. O beijão, vai. Chegada aqui, ó. Aqui já é outra parte do carro. Vamos encerrar com vocês ali nas pedras, bem bonito. Olha o que que tem. Essa é a entrada bonita aqui, ó. Caminho da esperança aqui, ó. Olha os pombos aí. Tudo mancinho. Subidona bonitona. Olha aqui, subidona, ó. Acabou pegando as madeiras. E foi uma escada da hora, hein. Vou me encerrar aqui, ó. Pessoal ali, ó. Pessoal ali. Aqui é um ponto turístico, né, família? Um ponto turístico aqui que o povo... Vou ver se divertir, né, vem trazer a família, conversar, brincar, bater papo. É um canto lindo mesmo aqui, ó. Olha aqui a visão lá de baixo, ó. Olha aqui a visão. Tá lá. Essas bicicletas amarelas aí que vocês estão vendo, vai que é alugada. O povo aluga pra andar. Já cansei, galera, subidinha. Que verdão maravilhoso. Vamos encerrar nessas pedras aqui pra vocês. Chegada é bonita, né? As pedras aqui, ó. Vamos encerrar aqui, ó. As pedras escritas japonesas aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. As pedras escritas bonitas. Olha aí, ó. Japoneira. Aqui é o outro pé da bonita. Olha aí. Toda detalhada, tá vendo? Um buraquinho aqui, ó. As pedras aqui bonitas. Outras pedras ali. Olha só a pedra oval aqui como é bonita. Tá vendo? Aí, ó. E é isso aí. Vamos encerrar aqui, ó. A pedra bonitona aí. E a visão lá de baixo. É isso aí. Buscar pedra em Mombraia. Vamos encerrar aqui, família. Quero agradecer a cada um que ficou até o final. Deus abençoe vocês sempre. Um abraço pra todos os meus inscritos aí. Quero mandar um abraço aí. O canal Elial Desidoro tá sempre interagindo com a gente. Raízes Nordestina Oficial tá sempre interagindo com a gente. É... O canal Tô em Rio, claro. Sempre interagindo com a gente. O canal Coisa do Sertão Vlog. Tá sempre interagindo com a gente. É... Tem mais algum canal. Não é o Elma Oficial. Quero mandar um abraço pra Dona Fátima. E sua filha do Cantinho Lilica. Cantinho da Lilica. Cantinho da Lica, né? Primavera Vlog. Quero mandar um abraço também. Pra todos os meus inscritos, família. Se eu esquecer alguém, me perdoe. Mais um abraço pra todo mundo. Se sinta abraçado. David, meu inscrito. David aí. Um abraço. Alice, Marico. Um abraço. Pra todos, viu? Se sinta abraçado aí pelo canal Nozestino Sonhador. E a buscar pé, né? Dá um abraço aí pro pessoal. Um abraço, família. Deus abençoe vocês aí. E é isso aí, família. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até a próxima aventura do Nozestino Sonhador. E até a próxima aventura do Nozestino Sonhador. Nozestino Sonhador Nordestino em São Paulo Mostrando o dia a dia e o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador